Oi gente, tudo bem com você? Eu vim aqui pra falar sobre um assunto que eu recebo muito no blog, praticamente todos os dias. Eu vim aqui pra falar com vocês sobre a alergia à proteína do leite de vaca. Quem me acompanha aqui há mais tempo, ou se você tá chegando agora, o meu filho Bernardo, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, a gente descobriu bem cedinho. Se você não viu, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo bem antigo que eu conto sobre a alergia dele. Eu vou deixar uma playlist de todos os vídeos aí com updates sobre a alergia dele, ele faz tratamento. Mas esse vídeo não é pra falar especificamente sobre a alergia dele. Eu vim aqui pra falar sobre a alergia no geral e vim falar sobre 5 coisas que toda mãe dialérgica precisa saber pra poder se informar mais, pra poder cuidar melhor do seu pequeno aí que é alérgica à proteína do leite e também ter esperança de que as coisas vão melhorar. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que intolerância é diferente de alergia. A intolerância à lactose, ela funciona mais ou menos assim. A lactose, ela é um açúcar, o açúcar do leite. E quando as pessoas têm intolerância à lactose, elas simplesmente não conseguem digerir esse açúcar. E aí causa alguns sintomas, tipo dores abdominais, diarreias, vômitos e tudo mais. Geralmente a intolerância, ela pode começar em qualquer época da sua vida, não necessariamente quando você é criança, você pode nascer intolerante ou se tornar intolerante à lactose. Então, requer um cuidado, requer um tratamento, requer também uma dieta mais restritiva, sem lactose e tudo mais. E é bem diferente das manifestações que a alergia à proteína do leite provoca. Já a alergia à proteína do leite, por sua vez, ela é uma alergia à proteína, tem a ver com o sistema imunológico. Eu vou tentar explicar pra vocês pra ficar um pouco mais fácil. É como se o sistema imunológico daquela criança, daquela pessoa, não estivesse preparado pra reconhecer as proteínas do leite. Então ele rejeita, ele começa a formar anticorpos pra atacar esse agente estranho que seria o leite, entendeu? Então a criança começa a ter várias reações, existem vários níveis de alergia à proteína do leite, desde o mais fraco até o mais forte. Então a gente tem sintomas como febre, dor abdominal, diarreia sanguinolenta, né, sangue nas fezes. A gente pode ter manifestações cutâneas, que é o caso do Bernardi, então fica todo inchado, começa a se coçar muito. O nariz começa a escorrer, né, dá aquela coriza, aquela sensação. Nariz escorrendo, nariz entupido, às vezes incha muito, pode fechar a glote e até levar à morte no caso de um choque anafilático. É uma alergia muito séria, é um problema muito sério e que deve ser visto por um especialista com muito, muito cuidado mesmo. Então às vezes as pessoas se confundem e falam, ah, mas então ele é alérgico à lactose? Não é possível ser alérgico à lactose, tá? A lactose é só um açúcar que você pode ser intolerante ou não. Você não possui uma enzima que vai fazer a digestão desse açúcar no seu intestino, no seu trato digestório. E aí você acaba tendo uma reação, mas não é uma reação alérgica, tudo bem? Bom, a segunda coisa é, não conter lactose num alimento não significa que não tem proteína de leite. Eu sempre costumo dizer, cuidado com isso. Às vezes algumas pessoas antigamente, né, mais pra trás aí, traziam alguns alimentos pro Bernardo. Ah, mas esse aqui é sem lactose e tudo mais. Já até aconteceu uma vez, e eu e minha mãe a gente comprou um iogurte da marca Danúbio e ele tava escrito que era sem lactose. Quando eu fui ler com mais atenção, possuía leite desnatado. Como eu já expliquei no começo, a lactose é um açúcar, né, é o açúcar do leite. Então, leite sem lactose, né, que agora estão bem famosos, os leites sem lactose, eles continuam sendo leite. Eles continuam possuindo todas as proteínas de leite de vaca normal. Então, a criança que é alérgica à proteína não pode consumir alimentos que só não têm lactose. O importante é sempre ler muito no rótulo. Logo, logo vai ter um post lá no blog com uma entrevista daquele movimento Põe no Rótulo. Vocês lembram que era a hashtag Põe no Rótulo? Onde mães e pais se uniram, né, num grupo muito grande na internet, fizeram uma campanha bem bacana. Mas é basicamente um movimento que faz com que alguns projetos de lei sejam perpetuados pra que possam ter todos os ingredientes no rótulo, pra que não fique nenhuma dúvida, né. Então, cuidado com os alimentos. Leiam sempre os rótulos com atenção e com muito, muito cuidado. Na dúvida, consulte o pediatra, consulte o médico responsável, né, pela alergia do seu filho e o nutricionista, tá bom? A informação número 3 é, mães de crianças alérgicas à proteína do leite podem amamentar sim e devem amamentar. A amamentação, no caso das crianças que são alérgicas à proteína do leite, ela deve ser um pouquinho diferente. Diferente no quê? As mães que amamentam bebês que são alérgicas à proteína do leite, que estão com diagnóstico de alergia à proteína do leite, elas devem tirar o leite da alimentação delas. Então, substituir alguns alimentos, tentar trocar, mas não entrar em contato com a proteína, porque ela é capaz sim de passar pelo leite e pode causar a reação do seu bebê. Você pode e deve amamentar. Ainda mais pela amamentação ser a fonte de alimento mais nutritiva pro seu bebê, ela vai trazer muitos nutrientes, muitos benefícios e vai ajudar no sistema imunológico, que consequentemente pode ajudar na cura da alergia mais pra frente. A informação número 4 é sobre os traços de leite. Vários alimentos no mercado, que na formulação, nos ingredientes, não está escrito proteína de leite, ou soro de leite, ou alguma coisa de leite, leite desnatado, chocolate, alguma coisa assim. Mas embaixo, se vocês repararem, sempre vai estar escrito, na maioria dos alimentos, que pode conter traços de leite. O que são esses traços? A maioria das indústrias que fazem alimentos, tipo um biscoito recheado, um iogurte, alguma coisa assim, mesmo quando eles produzem alimentos que não vão leite na fórmula, na receita, as máquinas onde foram produzidas esses alimentos, elas podem ter ficado com algum resíduo de leite. E esse pequeno resíduo, dependendo da sensibilidade da criança, pode contaminar sim e pode ser um problemão. Então eu acho que é meio que uma forma de proteção que eles têm de deixar no rótulo do alimento, dizendo que pode conter traços de leite ou que contém traços de leite. O Bernardo está liberado por alguns alimentos que contém traços, ele já não reage mais, mas eu não aconselho que vocês deem nenhum tipo de alimento com traços de leite ou que podem conter traços de leite antes de consultarem um médico. É muito grave, é muito perigoso uma ingestão de proteína de leite para uma criança alérgica, porque as reações elas são imediatas, elas podem ser muito, muito assustadoras e podem levar à morte. Então cuidado, tá? E por fim, a última informação é que sim, alergia à proteína do leite tem cura. Muitas leitoras já deixaram para mim antes que os bebês tinham alergia, hoje não tem mais. Eu fico super feliz a cada diagnóstico que eu recebo lá no blog, de pessoas que me contam que os filhos se curaram. Eu fico muito contente de ver essas pessoas, esses bebês se curando. Eu fico muito contente mesmo. Eu espero pelo dia que o Bernardo também vai estar curado e liberado para poder consumir alguma coisa. Eu nem me preocupo muito na questão se ele vai poder consumir leite ou não, mesmo porque eu até acho que ele não vai querer, pelo fato de não estar acostumado. Mas eu acho que a maior parte da nossa preocupação, quando ele está longe, quando ele vai numa festa, ou que alguém ofereça algo para ele que ele coma por curiosidade, vai ser bem menor, né? Então tem cura sim. O que é preciso fazer? Desconfiou? Leva no pediatra. Procura um médico especializado em alergia alimentar. Esse médico vai fazer alguns exames, ele vai saber redirecionar isso direitinho. Se vocês quiserem mais informação sobre os médicos que cuidam do Bernardo, daqui da região, me mandem um e-mail, o e-mail que está aparecendo aqui embaixo. Eu converso com vocês mais sobre esse assunto, como é que tem sido a minha experiência com o Bernardo, tá bom? Como é que a gente tem feito aí com a alimentação dele, como é que foi essa adaptação. Eu tenho um vídeo falando sobre a adaptação alimentar, no caso dele, que é alérgico, tá? Eu vou deixar aqui também, num card pra vocês. E é isso, gente. Fiquem tranquilas, fiquem calmas. A alergia à proteína do leite de vaca não é um bicho de sete cabeças. A gente consegue conviver, sim. Só que a gente precisa de uma coisa chamada informação. Quando a gente está informado sobre o assunto, a gente consegue lidar com a situação numa boa. Eu vou deixar aqui embaixo, no box de informação, um link que vai pra um site chamado alergia-proteína-do-leite-de-vaca.com.br que lá tem todas as informações que vocês precisam saber em relação a alimentos, em relação a ingredientes, que às vezes a gente acha que não tem leite, mas pode conter traços de leite escondidos. Eu vou deixar aqui pra vocês. Vocês deem uma olhadinha porque é muito, muito interessante e vale muito a pena, tá bom? Então é isso, amores. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas aí das leitoras que sempre me mandam, tá bom? Se você gostou desse vídeo, avalia aqui pra mim. Deixa um like aqui embaixo, tá bom? Se inscreve no canal se você é novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais.